Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Arena Off Velo Meu parceiro, o seguinte, hoje iremos abrir esse baú aqui, meu parceiro, cadê o bolo? Tá aqui, tá aqui Esse é um baú novo aí, onde você pode tá adquirindo esses três heróis, essas três arcanas de nível 3 Temos também aqui as cartas de teste de herói, que é o pior prêmio desse baú, é o que temos que rezar para não vir nas compras Com certeza vai vir bastante, porém quanto menos melhor Temos aqui também a carta para renomear, que no meu caso não é algo que vale a pena, já que não irei utilizar, já tenho algumas, então só vai acumular Esse daqui é premiação lixo, então desperdício de dinheiro Tem um cristal mágico que pode ser utilizado para ganhar outra coisa, então pode valer a pena De todos esses prêmios, o que não pode vir são as skins e a carta de renomear Tirando isso, tudo que vir é lucro, temos aqui a arcana, que não é nem bem um lucro Porque pelo custo do baú, vai sair quase o preço de custo da arcana se você for comprar Então digamos que vou apenas recuperar meu dinheiro, o investimento foi algo balanceado, então até que vale a pena O que não pode vir são cartas de teste e cartas de renomear Galera, antes de tudo eu peço que vocês cliquem no botãozinho do joinha, do gostei Cara, isso me incentiva demais a produzir cada vez mais conteúdos de Arena Velo aqui para o canal Então se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de dar o joinha para mostrar o seu apoio E se for novo no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações do sininho E é o seguinte pessoal, estou com 18.987 ouros, isso quer dizer que posso comprar esse baú 10 vezes Isso aí, vamos gastar tudo nesse baú aqui, espero que a sorte esteja ao meu lado Então vamos lá, sem muita enrolação, direto para o primeiro baú, espero que venha algo que eu precise Teste, já começamos mal, só quero esperado, vai vir muita carta de teste, vamos abrir outra Vamos ver Carta de renomear, outra coisa que não vale a pena no meu caso Para quem precisa isso pode valer mais até do que uma skin, mas no meu caso não vale a pena Vamos lá, mais um, e aí o que é que vem agora hein Beleza, oração, arcana de nível 3, tudo bem, então o dinheiro foi bem investido no fim Vamos para a próxima Podia vir o Tulen agora né Beleza, a outra arcana, já garantimos também, então o dinheiro acabou sendo bem investido E agora virá Ah, carta de teste, vamos para o próximo, vamos para o próximo Isso tem muita demora cara, aqui não tem muita enrolação não Vamos lá, aqui vem um herói, qualquer um Cara, mas não de teste, que vem um herói, mas não de teste Eu estou nervoso, meu Deus, será que vem cara Meu Deus, só está vindo de teste cara, só está vindo de teste Vamos lá, mais um Carta de renomear, não cara Esse baú está muito roubado, sério que não vai vir nenhum dos heróis Galera, seguinte, deu ruim, só posso comprar mais duas vezes Pronto, oração, agora só pode vir, só tem mais essa chance de compra, então vai dar ruim meu parceiro, vai dar ruim Pelo que vi, não valeu muito a pena, mas serviu de experiência para a galera aí não investir seu ouro como eu investi nesse baú Ele vai levar todo o seu dinheiro meu parceiro, vamos lá para a última tentativa, com certeza virá aí Uma carta de teste ou a carta para renomear Cara, nem o cristal mágico veio, acreditei que iria ganhar pelo menos uns dois cristal mágicos aqui nesse baú, mas não foi o que aconteceu Vamos lá pessoal, última tentativa, sem muitas esperanças e veio uma Carta de teste de herói Ah não, não acredito que eu gastei a grana de comprar um herói em carta de teste Foi simplesmente o que veio aí Cara, um baú muito, muito roubado Não recomendo que ninguém compre essa bagaça Se você não quiser tomar um baita prejuízo como tomei A única coisa que veio, que digamos assim Ah, você não perdeu todo o seu dinheiro, foi as arcanas Vieram aqui as três arcanas, se não me engano Vou clicar aqui em arcana Não, uma delas foi repetida, que foi a oração Que concede roubo mágico de vida Então ela veio repetida, duas delas E a outra veio essa aqui, que vai conceder vida máxima, regeneração e velocidade de movimento Excelente aí para minha build de tanque que estou necessitando Então vou utilizá-la sem dúvida alguma Então aqui não foi um prejuízo, beleza Mas podemos considerar que tive 12 mil em prejuízo Já que 6 mil foi as arcanas O restante que eu consegui foi só prejuízo Só carta de teste que não utilizo Só carta de renomear também Que não vale nada, nada, nada a pena Então só para finalizar aqui Vamos direto aqui para a loja de gemas E vamos comprar aquele bauzinho ali Para ver se a sorte está ao meu lado, pelo menos agora E vem a esquina de Alshan Não, veio também mais uma carta de teste Cara, a sorte não está ao meu lado mesmo Não está ao meu lado mesmo Para finalizar vamos abrir esse bau de arcana aqui Vamos ver se vem uma arcana nível 3 Podia vir a 2 Agora 1 Definitivamente a sorte hoje não está ao meu lado Meu parceiro Eu estou com um azar tremendo Duvido Eu duvido que tenha alguém aí Me assistindo nesse momento Mais azarado que eu Não veio nada que preste Nada Simplesmente meu dinheiro foi para o lixo Fazer o que né Esse azar vem me acompanhando há muitos e muitos anos Quem já acompanha essa série aqui De abrindo baús do canal Sabe do que eu estou falando Mas é isso pessoal Infelizmente a sorte não bateu na minha porta Mas o vídeo foi divertido Vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esquece de avaliar o vídeo clicando no joinha Compartilhar com seus amigos Se for novo no canal Clica no botãozinho de inscrever Se ativa as notificações no sininho Para que você seja notificado Sempre que tenha vídeo novo aqui no canal Ou quer dizer Deveria ser assim De toda forma Apareça aqui no canal Todos os dias Meio dia e meia Vídeo novo Aqui no canal Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau